Agora, o grande problema é o que eu chamo da síndrome do Smart Fit. O que é a síndrome do Smart Fit? Não sei se você aqui já pagou um ano de academia e foi lá um, dois, três dias e deixou lá o plano rolando e não pagou, aliás, pagou o valor, mas não foi lá efetivamente malhar. Então é o que eu chamo de síndrome da Smart Fit. A maioria das pessoas, por que a Smart Fit é um grande negócio? Porque é o seguinte, ela tem capacidade para, vamos botar, 500 pessoas. Só que, eu estou botando um número aqui da minha cabeça, mas vamos supor, só para ficar uma matemática aqui. Ela tem a capacidade de colocar em uma academia dessa 500 pessoas, vamos supor. Só que ela vende para 5 mil pessoas. Lúcio, mas como é que ela faz isso? Porque ela sabe que menos de 10% das pessoas que pagam a academia vão para a academia. Muitas pessoas vão pagar a academia simplesmente por ter o conforto psicológico de ter pagado a academia e agora elas estão livres psicologicamente. não vão efetivamente para a academia malhar, ter um plano ali de emagrecimento, de alimentação, de exercício físico, eles não vão fazer isso. Então a Smart Fit e outras que surgiram depois nessa mesma linha, coloca lá um plano relativamente barato, comparado às academias tradicionais, porque sabe que 10% das pessoas só que vão efetivamente, e olhe lá, que vão efetivamente na academia. Então essa é a síndrome da Smart Fit. Queria saber se você aqui já pagou a academia ou já pagou um curso, por exemplo. Você já pagou um cursinho e não frequentou o curso? Isso já aconteceu com você? Eu quero que você me fale aqui.